Meu nome é Carla Zambelli, eu apoio o Daniel Silveira e gostaria de dizer para o ministro Alexandre de Moraes que o Daniel Silveira não está sozinho. Nós estamos aqui para apoiá-lo e o que está sendo cometido contra o Daniel Silveira, amanhã pode ser cometido contra qualquer outro deputado, qualquer outro cidadão e principalmente contra vocês, jornalistas. Pensem que isso é uma censura de uma fala de alguém que deveria ter imunidade absoluta por quaisquer opiniões, palavras e votos. Quaisquer. Isso é pleno e absoluto. Não pode ser interpretado. E se um dia fazem isso com uma pessoa que tem imunidade parlamentar, amanhã podem fazer com qualquer um dos senhores. Este homem já prendeu um jornalista. Este homem prendeu um deputado federal. E essa avançada tatoritária, um jornalista exilado por sua opinião. Então isso só está acontecendo no Brasil. O presidente de partido foi preso também. É uma escalada ditatorial gigantesca. E a gente está protegendo inclusive a prerrogativa de vocês, jornalistas. De outros deputados, inclusive da esquerda. Então a gente quer dizer, eu quero dizer aqui, Daniel Silveira não está sozinho. Nós estamos com ele. Os pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes estão parados na mesa de Rodrigo Pacheco. Um com três milhões de assinaturas. Um com três milhões de assinaturas do Caio Coppola. E o Rodrigo Pacheco simplesmente não dá nenhuma informação sobre esses pedidos todos. Já são nove pedidos. O Rodrigo Pacheco precisa se posicionar. E a população, três milhões de pessoas pediram para ele se posicionar. Se ele não puder responder a três milhões de pessoas, ele não merece estar sentado na cadeira de presidente do Senado e presidente desse Congresso. O Daniel, ele foi votado pelo povo. E ele está aqui representando o povo e está representando a democracia e a liberdade das pessoas. E lembrar que a lei pela qual ele foi preso lá atrás e agora estão querendo colocar tornasleira eletrônica nele, já caiu. A lei de segurança nacional foi revogada. Então qualquer ato referente a essa lei não deveria estar mais valendo. Então o que a gente pede na verdade é uma coisa que seja respeitada as novas leis, que sejam respeitadas as prerrogativas dos parlamentares e que sejam respeitadas a liberdade e a democracia. Só isso. Você tem apoio popular. Você tem apoio das pessoas. Obrigado. E as pessoas vão saber reconhecer. E Deus está do teu lado. Deus está do teu lado. As pessoas estão do teu lado. Nós estamos do teu lado. A gente quer que você saiba que você não está sozinho.